Como pude me entregar, machucar meu coração Fui refém, fiquei perdida em suas mãos Diz agora o que é que eu faço, diz saudades de você Eu preciso é da metade que é você Quero ser o seu homem, o seu anjo amado, o que você quiser Só não me deixe, só, só não me deixe, só vem ser minha mulher Quero beijar no seu coro e na tua boca ter milhões de beijos Só não me deixe, só, só não me deixe, só vem matar meu desejo Mas não me deixe, só, mas não me deixe, só vem matar meu desejo Hoje o CBN Cultural está recebendo um trio que é veterano na música sertaneja universitária Eu estou falando dos filhos de Campo Grande, bom dia e bem-vindos a CBN Campo Grande Bom dia, para nós é uma satisfação imensa estar aqui pela primeira vez Participando dessa parte cultural que a CBN faz, né? Muita honra Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia para todo mundo Estamos muito felizes de estar aqui na CBN, viu? Um beijão para você e a todos os seus ouvintes, viu? Bom gente, eu vou começar apresentando vocês Os Filhos de Campo Grande é composto por Emerson, Jorjão e Rafael Eles são considerados percursores do movimento sertanejo universitário Eu queria que vocês contassem para a gente como que foi tudo isso Todo esse início desse estilo que bomba já tem alguns anos em todo o Brasil Vou deixar que o Rafael fala dessa parte aí, vai lá Rafa Quando a gente começou a tocar nos bares de Campo Grande Sentimos assim, a presença do público quando nós tocavamos músicas mais animadas Eles vinham junto com a gente E a gente tinha esse privilégio de tocar tanto nos bares Como também em bailes Bares e bailes Que o forte da época eram os bailes E aí a gente conversando entre nós Poxa, vamos tocar a música mais animada no barzinho Porque o pessoal está vindo junto Então nós pegamos aquele sertanejo convencional E começamos a dar uma pitada mais rápida, uma dinâmica Dando mais rapidez, agilidade, solos de violão E acordeon E deu certo Hoje o que a gente vê pelo Brasil é uma tendência que todo mundo passou a seguir Que o sertanejo aí virou, ganhou esse rótulo de sertanejo universitário Na verdade era uma forma de nós conseguirmos animar o público da época E como é que funcionava esse contato com o público? Porque era um estilo novo? Como é que eles reagiam a isso? O próprio público nosso A gente, a formação do trio começou na faculdade Nós éramos universitários Nós nos conhecemos, eram os três, eram universitários E o público que frequentava os lugares que a gente cantava A maioria era universitário também Então todo mundo, até quem não gostava de sertanejo Aderiu ao universitário por ser tocado de uma forma diferente Então a gente pegava músicas, como o Rafael propriamente falou Convencionais E mudamos um pouco o ritmo, tornamos ela mais animada Então isso agradou muito o público Porque aquelas músicas que eram tidas como brega, às vezes Lenta Lenta Desanimada E aí o pessoal começou a ver de uma outra forma Tipo, o pessoal ia para a pista para dançar Legal Gritava, né? E comemorava Então aquilo foi recebido de uma forma muito boa Mudamos o swing da coisa Transformaram, né? Transformamos Bom, é legal a gente ressaltar também Que vocês não ficam só no sertanejo universitário Tem outros estilos musicais, né? Foi a outra parte também Isso também colaborou muito para a formação do sertanejo universitário Que foi trazer esses outros estilos para dentro dos barzinhos sertanejo E fazer a mescla Porque hoje você vê que os arranjos da música sertanejo Tem muita influência de rock, americano, guitarra Sertanejo quando começou era viola e violão A gente chegava lá e falava Vamos fugir Não volem desse lugar, baby Vamos fugir Onde quer que você vá Que você me carregue E aí por aí vai A gente fazia um swing meio forró Rock Rock O próprio rock anos 60 A gente faz Faz até hoje nos outros shows Porque a gente canta muito Festa particular Então tem que ter esse tipo de Não pode ficar num ritmo só Você tem que agradar todo mundo Exatamente Bom, eu queria falar sobre o Rodeio de Itu Que vocês participaram de um concurso de música sertaneja Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso Na verdade foi um campeonato só de sertanejo E teve mais de 700 inscritos E nós fomos um dos vencedores Nós fomos vencedores para cantar no palco principal da Cristal Esse Rodeio de Itu É um dos maiores rodeios do país No dia tinha um público de mais de 20 mil pessoas E foi aberto Nós antecedemos ao show Da Marília Mendonça Do Fernando Sorocaba e do Ferruge Nós cantamos no palco Eles no palco principal Mas nós que fizemos a abertura Para o show deles E para nós foi um momento de muita alegria Primeiro porque a gente está participando De um concurso que tinha Artistas de todo o Brasil Dentro do sertanejo E bons artistas E a gente foi campeão E esteve lá representando o Estado do Mato Grosso do Sul Só para quem não conhece Saber mais ou menos como que funciona Como que foi esse concurso? Só para quem está ouvindo entender um pouquinho melhor Nós enviamos materiais que foram pedidos De acordo com o concurso Ele tinha uma métrica De você poder estar enviando todos os seus trabalhos Todo o release, todo o portfólio seu As músicas, o videoclipe As redes sociais, tudo Então a gente enviou E a gente conseguiu ser consagrado Nesse concurso da Cristal Bom, vamos aproveitar que a gente está falando de música Vamos de música? Vamos embora Foi com essa música aqui que a gente venceu Participou do concurso Olha Fala com o meu copo Me lembra quando me lagou, eu vivia na bebedeira sofrendo igual cachorro Segunda sexta-feira, agora que eu fiquei rico tá me querendo de novo Tá querendo pegar bobo Fala com o meu copo, lembra quando me lagou Fala com o meu copo, foi ele quem me ajudou Fala com o meu copo, te dei 365 chances Agora fala com o meu copo, lembra quando me lagou Fala com o meu copo, foi ele quem me ajudou Fala com o meu copo, te dei 365 chances Agora fala com o meu copo Fala com o meu copo aí Fala com o meu copo Filhos de Campo Grande, na CBN Campo Grande Gente, vamos falar agora sobre uma participação que vocês fizeram Duas participações em programas nacionais de televisão, é isso mesmo? É, foi uma satisfação imensa São agora no mês de novembro, no início do mês de novembro tivemos no programa do Ratinho Participamos lá, fomos consagrados, graças a Deus Já fomos convidados até por ele mesmo ao vivo Por participar do Boteco do Ratinho no outro programa E agora mais recentemente, dia 30 de novembro, dia 30 de novembro participamos do programa do Raul Gil Do quadro do Banquinho lá, que vai artistas nacionais E a gente foi convidado, decorrente do programa do Ratinho, fomos convidados para o programa do Raul Gil E também foi um prazer imenso, uma satisfação imensa É um ícone da TV brasileira, são 52 anos apresentando Então nós tivemos, graças a Deus, a oportunidade E eu assisti o jogo do Banquinho do Raul Gil há muito tempo Então quer dizer, cara, é uma satisfação imensa É uma realização de um cara que já está há 52 anos no mercado de apresentando no Brasil inteiro como apresentador Quais são os projetos de vocês para 2020? Olha, em 2020 agora estaremos gravando o nosso primeiro DVD Dos Filhos de Campo Grande Se Deus quiser, agora em fevereiro para março Vai ser uma coisa maravilhosa Iremos estar sobre a regência de vários amigos nossos lá de São Paulo Um que é o Alex Mesquita, um lá, Jonas Carvalho Todos que são daqui de Campo Grande e foram para São Paulo E hoje produzem para o mercado inteiro do sertanejo universitário Já aproveito a oportunidade para quando vocês forem lançar Vem aqui na CBN contar como que foi a experiência Como que está a produção Com certeza Vamos ir com o maior prazer Bom, gente, agora vamos aproveitar 20 de dezembro Eu gostaria de saber qual que é a agenda dos Filhos de Campo Grande para os próximos dias Olha, já vamos aproveitar para o dia 22 de dezembro Domingo agora A gente vai estar no Gros Bar Nós vamos ter um dia 20 agora de dezembro Dia 20 aonde? 20 de dezembro na Uemes Alô, Uemes! Estaremos aí com vocês, viu? Então tá Um beijão Então hoje, dia 20, não Uemes É, hoje, dia 22 comigo No Gros Bar E janeiro, a gente também vai estar em Cuiabá No início de janeiro a gente vai estar se apresentando em duas casas noturnas lá em Cuiabá É, no Salomé e no Jerônimo Que é uma das principais casas noturnas lá de Cuiabá Mato Grosso Bom, gente, e as redes sociais de vocês? Olha, é só seguir lá É, pode entrar na nossa página OsfilhosDeCampoGrande.com.br Tá lá todas as nossas redes sociais Facebook, Instagram Internet Internet não, como é que é o nome lá? Pinterest Pinterest É a nova, né? Então é só seguir a gente lá É, lá tem, vocês vão encontrar toda a nossa agenda A discografia, o release, um pouco da história do Cuiabá de Campo Grande Música para download Agenda A Fala com o Meu Corpo, que é essa música mais recente que a gente gravou E o clipe, tem tudo lá Bom, agradeço a presença de vocês aqui Já quase encerrando o nosso 2019 Desejo muito sucesso para vocês no próximo ano Voltem mais vezes E obrigada novamente É isso, a gente que agradece É uma honra a gente estar participando aqui E a gente vai voltar com certeza Com novos trabalhos aí Muito obrigado, Ingrid E queria deixar um abraço para todos os seus ouvintes Todos os seus ouvintes da CBN E deixar um Feliz Natal para vocês E um próspero ano novo Muita alegria estar aqui no seu programa Queria agradecer E essa oportunidade de estar na CBN também Que é uma rádio formadora de opinião Há dezenas de anos Que a gente sabe que o jornalismo, 24 horas Que faz parte da história do Brasil E hoje abrindo as portas para a gente Vamos encerrar com música? Simbora! Vivo sonhando acordado que estou Colado no seu calor Colado no seu calor Me dá dessa fonte o mel E a gente faz o troca-troca de amor E acho o seu corpo descrido E suas carícias me deixam assim Sou tão você que às vezes sinto saudades de mim Se para com a gente aí Ah, faz desse jeito comigo Não, meu amor Meu amor Por favor, não me torture assim Sou tão você que às vezes sinto saudades de mim Sou tão você que às vezes sinto saudades de mim Soltando você que às vezes sinto saudades de mim Soltando você que às vezes sinto saudades de mim Valeu! Valeu!